Olá, eu sou o Nacis Rocha, médico oftalmologista, e hoje eu vou responder a uma pergunta feita em nosso site, o site da Clínica do Olho. Degiane Damasceno escreveu Bom dia, eu tenho glaucoma e perdi uma visão de um olho. Se tem como recuperar, se esse exame vai melhorar minha visão. Eu já vi que Rogério, que trabalha conosco, já publicou lá o vídeo que fala do laser a respeito disso daí. Mas eu vou falar, Degiane, pra você, em linhas gerais, o que acontece no glaucoma, e que muitas pessoas até parecem que não acreditam que tem alguma doença porque não sentem absolutamente nada. E é muito importante explicar isso daí, porque se ela não sente nada, ela não vê um resultado palpável em seu tratamento. Ela apenas tem as informações que vêm do seu médico e tem as informações que vêm dos exames complementares. Então, eu busquei um vídeo aqui na internet pra mostrar porque as pessoas têm essa dificuldade desse entendimento. Então, eu vou colocar aqui esse vídeo. Esse vídeo tá lá no YouTube e as pessoas podem visualizar tranquilamente. É um vídeo americano. O título vai aparecer aqui. E a gente pode observar como funciona a perda da visão, como ocorre a perda da visão. Aqui é uma simulação. Então, vamos supor que nós olhando, olhando pra essa placa, o paciente que tem glaucoma, olhando pra essa placa, ele vai ter a sua perda da visão mais periférica. E isso geralmente acontece mais rapidamente em um olho. E isso vai levando a uma perda progressiva e total do campo visual, como a gente observa aqui no final desse vídeo. Então, essa perda realmente é uma perda que provoca uma limitação muito grande. E essa visão que acontece, que a gente vê aqui, é uma visão que de fato provoca a cegueira, ou seja, aquela escuridão total. E nesse ponto já não tem mais retorno. É importante que as pessoas saibam disso. E essa tem sido minha motivação principal em fazer essa série de vídeos. E eu percebo que de fato surgem muitas dúvidas. Essa dúvida de DGN pode ser a dúvida de muitas pessoas. Inclusive, se você tem a sua dúvida, sinta-se à vontade para escrever no site clinicadoolho.com.br Existe um link que direciona você pra página de dúvidas, na página principal. E você pode sentir a vontade, escrever. E se tiver ao nosso alcance de conhecimento, nós iremos esclarecer todas essas dúvidas. Se você gostou desse formato de vídeo, no qual a gente procura falar genericamente, seguindo o que o Conselho de Medicina nos orienta, falando genericamente sobre a doença, que não é uma consulta online ou algo parecido. Então dê o seu curtir, que a gente vai entender que esse conteúdo está de acordo com a necessidade das pessoas. E a gente vai procurar produzir mais conteúdo dessa forma e beneficiar cada vez mais pessoas. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.